A gente vem falando bastante dessa questão das fumaças. Há quase uma semana nós estamos convivendo com ela, bastante presente em Santa Catarina, aqui na Central do Tempo há mais de 15 dias, a gente já vem observando e trazendo pontualmente essas questões. E a baixa umidade está comprometendo ainda mais a qualidade do nosso ar, junto com toda essa névoa associada à fumaça. E se você, como eu, é desse time que tem rinite, sinusite, sabe muito bem que as coisas estão especialmente difíceis. Garganta, dor de cabeça, nariz bastante trancado. É por isso que eu quero que você preste bastante atenção a partir de agora, porque o Paulo Miller foi atrás de descobrir para a gente como é que dá para ficar um pouquinho menos desconfortável nesses dias. Paulo, você também vem sentindo alguns sintomas? Eu, para mim, é o nariz bastante trancado e uma garganta seca. Bom dia! Oi, Camila, bom dia para você, para a Marta, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. Gente, eu ainda não senti esses efeitos dessa fumaça ainda, né? Mas antes de a gente falar sobre a questão da saúde, deixa eu só pedir para o Gustavo mostrar para a gente o sol, como que ele está. Geralmente a gente está encontrando o sol numa cor mais alaranjada todos os dias, e no entorno dele a gente percebe muito, é claro, é uma mistura de neblina com fumaça que acaba ocasionando essa cor laranja. Às vezes é um cenário muito bonito, mas é aí que a gente tem um indício, né? Os próprios meteorologistas falam muito disso, um indício da poluição que a gente tem por aqui. Inclusive nós conversamos com o físico para entender melhor esse fenômeno dessas fumaças, né? Que estão causando esse bloqueio aqui no estado, bem como a Camila explicou anteriormente, a questão das chuvas, né? Que acaba não conseguindo chegar essa frente fria para formar essa condição de chuva, para dissipar um pouquinho essas partículas, e aí a gente foi entender. O físico Marcelo Chapo, ele fala mais ou menos sobre um tal de índice de choque, que é o que acontece aí na atmosfera quando tem essa presença dessa fumaça. A gente vai entender na entrevista que a gente fez com ele. Vamos ouvir. O que acontece é que a gente está vivendo no Brasil um período de seca muito intenso e histórico até, e esse tempo seco é que contribui tanto para a intensidade e o alastramento das queimadas, o que vai gerar muito mais fumaça na atmosfera e fazer com que chegue aqui em Santa Catarina de forma mais predominante, como também vai evitar que essas cargas elétricas que a gente acumula ao longo do dia tenham dificuldade para se dissipar, porque isso seria mais fácil no tempo úmido. Então não é que fumaça causa esses choques, mas é o tempo seco que acaba causando. E aí a gente tem essa questão da qualidade do ar. Só a título de curiosidade, tem um índice mundial que faz essa medição por uma metodologia que desde 1976 é usada pelos Estados Unidos, no mundo inteiro, a título de comparação. E no ranking que saiu ontem, na última medição, Florianópolis aparece nesse ranking mundial como a cidade número 124 em pior qualidade do ar por conta de toda essa situação que a gente está vivendo. E aí, como que fica a saúde? Está aqui comigo o Dr. Roger, pneumologista. A gente está num cenário, né, doutor, que as pessoas costumam muito fazer exercícios físicos ao ar livre e algumas pessoas acabam já sentindo esses efeitos. Como que a gente dribla essa questão e como que a gente cuida da saúde nessa hora? Bom dia. Bom dia. É uma situação difícil em função do ambiente, não é uma coisa comum, né? Mas nós temos algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos, né? Então, o principal é sempre se manter muito hidratado. Tomar muita água para evitar os efeitos também do clima seco sobre a saúde respiratória. Nosso pulmão, ele sente muito quando o clima é seco, né? Além disso, as crianças e idosos que estiverem mais susceptíveis ou que já tiverem uma doença respiratória, evitar, principalmente nos períodos de pico ali, nos horários entre 11 da manhã e 4 da tarde, né, do pico de poluição, evitar ambientes expostos, né? Tentar ficar mais reservado. E um dado interessante é que aqueles pacientes, aquelas pessoas que fazem atividade física ao ar livre, né? Corredores de rua, como o caso que a gente está vendo aqui, eles costumam inalar uma quantidade maior de ar, né? Por volume corrente, que a gente chama, né? De ar pulmonar. Isso pode trazer malefícios. Nós temos estudos até provando esses dados. Então, para pacientes, para corredores de rua, para pessoas ao ar livre que já têm alguma doença respiratória, para tentar, nesse momento, ficar mais indoor, né, em ambientes fechados, ou evitar os horários também de pico de poluição. Doutor, a gente pode ter, por exemplo, quem não tem nenhuma condição clínica de saúde ali, uma rinite ou algo nesse sentido, não tem nada de doença pulmonar. Pode sentir esses efeitos também? Pode ter alguma consequência inalando esse ar? Ou pode ficar com alguma sequela com relação a isso? Sim, mesmo pessoas que não têm doença respiratória, elas acabam desenvolvendo quadros agudos. Então, a gente vê relatos dia a dia no consultório, né, de pessoas com rinite alérgica, dor de garganta, tosse e até falta de ar. Pessoas que não estavam acostumadas a ter doença respiratória e, nesse momento, sentiram essa diferença. Então, são doenças agudas que podem levar até quadros de infecção, né, ou quadros um pouco mais graves. Então, o ideal mesmo, hidratação, muita água e evitar esses horários aí de exposição muito contínua. Exatamente. Hidratação durante todo o dia, né, esse aí é o principal fator. Para quem, por exemplo, já tem, né, essas condições, uma rinite, tem uma asma, uma bronquite, tem algum cuidado a mais que tem que ter? Esses pacientes precisam ficar mais atentos, né? Então, eles começando com sintomas respiratórios, procuraram atendimento para evitar uma, a gente chama de exacerbação, né, da doença. E aí sim, evitar ambientes expostos, principalmente nos horários de picos, né? Claro que as pessoas estão trabalhando, não conseguem ficar dentro de casa, mas nos horários de pico e evitar uma atividade física na rua, né? Doutor, a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa condição que a gente tem, né? Então, se a gente tiver uma condição muito mais demorada, muito mais prolongada, essa questão da saúde pode agravar? Sim, a gente pode, nós podemos, no caso, se o paciente pode ter uma doença respiratória crônica, né, evolutiva, a depender do tempo de exposição, isso com certeza. Se você tem uma exposição contínua, né, por exemplo, por partículas finas, como monoxicarbono, dióxicarbono e outras partículas finas, você pode ter, sim, um agravamento da sua doença respiratória. Então, o conceito de doença respiratória crônica, né, ocasionada pela fumaça é uma exposição mais frequente, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso e realmente isso pode agravar. Agora é o momento de cuidado, né? Não é de pânico, mas de cuidado, né? Exatamente, né? É só ter cuidado e, principalmente, os mais susceptíveis, a gente diz assim, as crianças, os idosos, né? E pacientes com doenças respiratórias crônicas. Doutor, obrigado, viu? Obrigado por atender a gente, participar com a gente ao vivo aqui no Sinoar. Então, é isso, viu, gente? Muita água, muita hidratação, evitar os horários ali que o doutor falou, né? O horário que tem essa exposição maior ali, que é o horário que a gente costuma já evitar sol. Naquele horário das 11 às 4 horas da tarde, né, que a gente, por conta das problemas de pele também, pulmão também exige bastante cuidados, Camila.